Meus amores, bom dia pra vocês. Gente, nós estamos na correria, na finalização da mudança, já pra gente partir pra mudar. E tô indo na rua agora, vai oitão, então vai me levar lá, que a gente vai no chaveiro, que a vizinha que eu tava limpando a casa dela, pediu pra mim fazer a cópia da chave, mandou o teu dinheiro pra mim fazer a cópia da chave. Quando eu fui enfiar a chave no portão, a chave não entrou de jeito nenhum, então tem que ir lá consertar no chaveiro. Só espero que o chaveiro lembre do dia que a gente fez a chave, pra poder trocar, porque se ele não lembrar, a gente talvez tenha que pagar de novo uma chave pra fazer, porque se for um lugar que dá muito movimento mesmo, a pessoa não vai lembrar que o Tonk foi no chaveiro, né? Não vai lembrar de jeito nenhum que a gente fez a chave lá, não guardamos nota, não guardamos nada. Eu lembro que o Tonk me deu até a nota. Minha vizinha deu dez reais pra fazer a cópia da chave, foi oito reais a cópia. E na hora eu peguei a notinha, não sei onde botei a notinha, e agora quero só ver se vamos conseguir trocar a chave no mesmo chaveiro. Então nós vamos lá, porque é um monte de coisa. Aí justamente na hora que você tá nessa correria de mudança, muita gente falando com a gente ao mesmo tempo, então fica puxado. Então nós vamos na rua agora, que o Tonk vai lá fazer essa chave pra ela, que a gente tem que tá colocando tudo no lugar, pra depois não ter problema nenhum. E é porque eu tenho que consertar a chave pra entregar no rapaz que vai vir cuidar da casa dela. Eu indiquei um rapaz, uma família, um casal aqui, gente boa beça. Então vamos lá, meus amores. O Tonk tá lá no chaveiro, olha lá. Só que o Tonk parou o carro num lugar que, gente do céu, já falei. Olha aí, olha o tumulto que tá criando aí, ó, com o Tonk, com o carro aqui na beira da rua. Tomara que não passe uma fiscalização aqui, pega nós aqui, ó. Parou uma fiscalização aqui, pega a gente. Parou num lugar bem difícil. E os carros, ó, tem carro do outro lado e tem carro do lado de cá, ó. Aí o Tonk parou aqui, ó, na pista de cá. Interditou a pista de cá. Que não passe Detran, não sei, alguém que dá multa, que não passa aí agora não. Então, o Tonk tá lá, ó. E eu tô chamando ele daqui e não tá ouvindo, não. Engraçado que ele não botou nenhum pisca-alerta. Esse carro aqui é velho. Não sei nem onde que é. Tem o pisca-alerta ali. Não sei nem onde que tá o pisca-alerta desse carro. E ele tá lá. Gente do céu, que correria, meus amor, que dá. Arruma uma coisa, arruma outra. E o Tonk se encarrega de desmontar os móveis. Aí, quando precisa segurar uma peça grande, eu vou e seguro. Mas o restante, eu que tô fazendo de botar as coisas nas bolsas, tudo eu. A ferramenta dele, eu falei assim, Tonk, eu vou deixar só a ferramenta sua pra você consertar. Olha ele aí, olha aí. Eu falei com ele que eu ia deixar só a ferramenta dele pra ele consertar, né? Botar direitinho. Quando eu fui ver, tava cheio de lixo no meio da ferramenta. A cara dele ali, ó. Ó, só vendo eu falar. Quando eu fui ver, no meio da ferramenta dele, cheio de lixo na ferramenta. Papel, pedaço de papel. Um monte de coisa. Eu tive que tirar tudo e arrumar. Porque é assim que ele faz. Se eu não arrumar antes, pega. Já leva mais lixo pra outra casa. Vai levando lixo pra tudo que é lugar. E agora, ele tá lá consertando. Não sabe o que o Tonk fez, gente? Nós fizemos a chave no outro chaveiro. Lá na frente, lá na entrada lá de casa. Aí o Tonk foi ali, ó, nesse chaveiro aí que vocês estão vendo. E perguntou, falou com o moço. Perguntou se o moço conserta. Como é que o Tonk consegue as coisas? Como é que ele consegue ter uma lábia boa que consegue as coisas fácil com os outros? Às vezes a gente não consegue. E o Tonk consegue. Vai lá. Passou o mel na boca do homem lá. Tá lá o homem consertando a chave, ó. Ó, a chave não foi feita nem aqui. Foi feita lá. Aí, ele viu que lá tá fechado com o homem. Falou, eu volto já. Deve ser a hora de almoço, né? A hora do homem. Foi almoçar. O Tonk falou, não, vou ali na frente. Vou pedir o outro pra consertar a chave. O homem que nem fez a chave. Tá arrumando chave pra Tonk aí, ó. Como é que pode? Ele tá lá. Tá ele. Tem um padre do lado dele, ó. Que tá com a batina lá. Tá ele e um padre. Tá lá pra ver se conserta. Vamos esperar, então. Olha ele aí, ó. Olha aí. Eu sempre com essa cara. Sempre com essa cara de besta. Ele foi lá e conseguiu mesmo. Conseguiu. Você conseguiu, Tonk? Com o homem conserta a chave? Fala com o pessoal aí. Que não era ali que você fez a chave. Que você conseguiu fazer ele arrumar pra você? Ele quis arrumar pra você? Meus amor, daqui a pouco eu volto. A gente tá esperando aqui. Quem tá esperando a chave ficar pronta? Daí a pouco a gente volta. Aí, meus amor. Como eu falei com vocês. A carrocinha com a senhora em cima. Aí, ó. Aí, assim que fica aqui, ó. Carroça. Frete de carroça. Muita bicicleta. Sempre assim. Eu tô gravando um pouco aqui. Da cidade. Aqui do lugar que a gente mora aqui. que praticamente vai ser as últimas gravações que eu tô fazendo aqui do local que a gente mora. A gente, por enquanto, tá morando e daqui a pouco já não está mais aqui, né? É o lugarzinho aqui que a gente mora, ó. Quando a gente sai lá de dentro pra pista aqui, é esse pedaço aqui que é mais movimentado que a gente vem. Que tem mercado grande, que tem mercado grande, com mais promoção, que acha chaveiro. Então, lá dentro, até o chaveiro que tinha lá não tem mais. Agora, assim, a gente só vem aqui fora. Então, tô mostrando um pouquinho pra vocês o lugar. E daqui a pouco nós vamos lá pra casa que eu vou estar mostrando pra vocês o quanto de coisa que eu adiantei hoje. Todo dia eu tô adiantando um pouco, mas todo dia fazendo muita coisa. A internet nós vamos ter que desligar só amanhã. Porque hoje, né, eu tô gravando. Aí, ó. As estradas tudo estreitinho assim, meus amor. E esse celular aqui tem a imagem tão boa. Eita, o Tony tá com tanta pressa que ele passou até um carro ali. Até um carro ali, passou o ônibus. Bom, esse pedaço aqui, o lugar que a gente mora, gente, é, acho que, que as últimas imagens que eu vou gravar pra vocês daqui, tá? Dali da pista até em casa. Isso aqui, esse pedaço aqui, ele é muito engarrafado, assim, muito perigoso de dirigir. É muito movimento de automóvel, de moto, bicicleta, cavalo, boi. Aqui é a reta de casa, ó. Eu andava isso tudo aí, direto a pé aqui. Já gravei pra vocês outras vezes. Agora eu vou mostrar pra vocês a entrada da portaria, onde que a gente mora. É aí, ó. Aqui tem um quebra-mola. Aliás, aqui tem bastante quebra-mola, porque tem casa, criança. Não fica aqui na portaria, mas aí perto das casas aí. Aqui que é a entrada, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui começa a estrada de chão. E Tonho colocou o carro pra lavar hoje, pra não viajar com o carro sujo, já ficar limpinho. Mas, pelo jeito, a poeira já vai tomar o carro todinho. Ó, o Tonho vai de ré, não vai de frente, não. Aí, ó, chegamos. Já chegamos. Agora eu vou mostrar pra vocês, já vou entrar, pra mostrar pra vocês o tanto de coisa que a gente já organizou. Que a gente tem ainda mais um pouco pra organizar. Porque a gente já tá prestes a já sair fora. Tonho tá estressado. Que vem de ficar calmo, tá tão estressado. Nem parece que vai mudar de vida. Nem parece que vai viajar. Ó, Tonho, você tá estressado? Hein? Não quer conversa, não. Não quer conversa, não. Ó, ó, ó. Tá estressadinho. E quando fica estressadinho, ele fica emburradinho. Porque as coisas... Não adianta nem ficar emburrado. Nós, na correria de mudança, não dá nem pra embirrar. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o carro que mandou lá. Teve que mandar lavar, né? Ainda bem que mandou lavar fora. E ficou limpinho. Botaram o pretinho na roda, ó. Botou aquele negócio pretinho. Um tal de pretinho. Pra deixar a roda limpinha, ó. Ó como é que a poeira já sujou bem. Então o carro ficou limpinho. O carro ficou bem limpo, ó. Falei, é, Tonho. Claro, pra viajar pra longe, eu falei com o Tonho. Bota na lavanderia. Botou o carro na lavanderia, porque... Ô, Tonho, eu tô gravando. Tonho xinga. Tonho xinga, meus amores. Alguma coisa... Não acredito. Vitamina rasgou a Havaiana do Tonho toda. Ih, não vou nem laver. Não vou nem laver, não. Ele tomou banho. Ele tomou banho e ficou no sol. Com certeza rasgou a Havaiana. Rasgou, Tonho? Acho que a vitamina rasgou a Havaiana do Tonho tudo. Meu Deus. É, meus amores. Até o próximo vídeo. Eu vou dar um pulinho pra ver. E o Tonho... Eu tô gravando. Eu falei, Tonho, não xinga, não. Eu tô gravando. Vou lá, então, meus amores. Beijo. Vamos lá pra dentro, que tem mais coisa pra ver lá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.